Salve, salve meu jovem, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal Gurizada, fala a verdade pra vocês, tive um sonho essa noite, pôs Sonho aí que eu tinha negociado o Chiru e troquei ele numa carreta Agora, acordei aqui cedo, graças a Deus o Chiru tá aqui, né? E graças a Deus eu não comprei carreta Tomara que seja do vizinho Meu Jesus Cristo, eu não tenho vizinho, eu comprei mesmo Minha Nossa Senhora da Aparecida, gurizada, meu Deus do céu Agora nós aumentou o problema, hein? Nós já tinha um problema com uns 12 metros de comprimento Agora nós temos um problema com 13,5 metros de comprimento Fora o cavalo ainda, minha Nossa Senhora da Aparecida Onde é que eu tava com a cabeça, bicho? Eu tenho que parar de fazer esses rolos, eu tenho que parar de arrumar essas confusão Vocês que gostavam daquelas reformas, né? Você imagina um demônio desse tamanho pra reformar um museu desse Minha Nossa Senhora Tomara que minha mulher não saiba ainda Eu consiga sumir com isso aqui da porta, antes ela descobrisse Senão ela vai bater em mim Essa Senhora da Aparecida, eu não sei nem pra onde começar E antes de começar o vídeo aqui Uma promoção interessante pra vocês de final de ano, gurizada Um cupom de desconto pro Natal aqui, ó Válido até o final do ano só, tá? Raul Natal é o cupom de desconto Você entra no nosso site, primeiro link aqui da descrição desse vídeo E consegue comprar tudo do site com 20% de desconto E detalhe, já tem produto lá no site Tipo cartela de adesivo, aplique de cubo, que já tava com 20% de desconto E agora você coloca mais 20% em cima, então vai pra 40% de desconto Aí, meu amigo, eu falo a verdade de vocês, é desconto pra dedéu, viu? Então, acessa o nosso site aqui, ó Raulacessorios.com.br Use o cupom Raul Natal Que você vai ganhar mais 20% de desconto aí Positivo? Bora que eu vou apresentar o Monstrengo pra vocês Brincadeiras à parte, gurizada Se liga nessa frase, nessa carreta aqui Que foi uma das coisas que me tocou Quando eu ouvi ela falar a verdade de vocês Se liga nessa frase Às vezes o vencedor é apenas um sonhador que não desistiu Lembra dessa frase? Grava bem ela aí, gurizada Grava bem ela aí Que ela faz parte da nossa nova fase aqui do canal É isso aí, meus jovens A família Raul tá crescendo, gurizada Compreme esse trem aqui agora pra nós Meu Jesus Cristo Falar a verdade pra vocês Chega a me dar até um negócio estranho assim de ver, rapaz Nunca tive carreta Nunca mexi com carreta Então a gente não tá muito acostumado, né Com as coisas em volta dela Por exemplo, o fato de eu não ter um cavalo ainda pra tirá-la daqui, né Que eu comprei a carreta O rapaz deixou ela aqui pra mim A gente ia pôr dentro de casa Na hora eu preferi deixar pro lado de fora Que eu achei que logo eu ia conseguir tirar ela daí Mas já tem algum... Vai fazer uma semana que ela tá aqui, gurizada Eu tava viajando Foi uma correria do caramba Comprar essa carreta E não tive tempo nem de gravar o vídeo pra vocês Mas tá aqui Isso aqui faz parte de um novo projeto aqui do nosso canal O Chiru, como vocês viram, ele não tá vendido Ele tá ali Tá? Já nós conversamos um pouquinho sobre isso aí Vou mostrar um pouquinho Falar brevemente aqui sobre ela aqui E... Marcha na criança, meu filho Marcha na criança Isso aqui é uma randon, gurizada 2015 Eu comprei essa carreta aqui da minha cidade mesmo Tive essa sorte aí De encontrar os rapazinhos dentro da carreta aqui da cidade mesmo Uns caras muito gente boa Tavam trocando ela pra pegar uma carreta maior Eles tem uma... Uma empresa aqui da cidade Eles tem quatro carretas Aqui ó, ainda tem os adesivos da empresa deles Eu tô tirando aos pouquinhos aqui Adesivo bem chatinho de tirar E é isso aí Ela tá sem pneu ainda Na negociama ela sem pneu Então tá só as rodas montadas aqui Esse daqui o borracheiro me emprestou Eu tenho que devolver pra ele É... Randonzinha 2015 Tampa plástica Cinco tampas Ela é 13,5 de comprimento Era o que eu queria Pra o que a gente tá objetivando de trabalho aí É o que vai encaixar bem pra gente, tá? Como eu tô falando pra vocês São questões de objetivo A gente ainda, né? Não pode afirmar nada Essas faixas refletivas aqui, ó Eu colei uns pedacinhos nela aqui Só por esses dias Que eu tava meio com medo De alguém descer de bicicleta Aqui na minha rua Ou motoqueiro alguma coisa E acertar a bicha à noite aqui Porque depois que eu me dei conta Que a carreta não tem faixa refletiva Aqui na frente, ó Inclusive eu vou pôr faixa refletiva aqui Assim que eu pegar ela Pra começar a reforma Ela tá faltando uma faixinha aqui As de trás tá rasgadinha É... Aqui ó Ela tem uma amassadinha no peito da carreta aqui, ó Que o rapaz tava fazendo uma manobra Acertou um container Amassou aqui a cantoneira E um pouquinho do peito aqui, ó Que a gente tem que tirar pra arrumar também A carreta bem simprona, gurizada Não tem nada muito demais Tá com uma estrutura muito bacana Muito bacana mesmo Foi o que nos fez interessar por ela A caixa de cozinha é bem novinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vou tentar fazer um vídeo bem breve aqui, tá, gurizada? Porque eu ando com pouco tempo pra tudo Falar a verdade Inclusive pra editar vídeo e coisa errada Deixa eu só abrir a caixa aqui Aí, ó Caixinha de cozinha tá bem novinha É do mês 4 desse ano, ó Bem cuidadinha mesmo ainda É uma caixa pequena Mas eu acho que pro que a gente tá precisando Ela vai servir bem Vai encaixar bem A trava da caixa de cozinha É um ganchinho Que não tem nada dentro ainda também Só apertar aqui Aguenta um pouquinho, gurizada Esse cancócio é duro, rapaz Ela... Lá de cá é o mesmo da coisa do lado de lá Não é bem dizer pra vocês aí Não tem diferença nenhuma Ela é assoalha de ferro Depois, agora à tarde Eu vou ver se eu tenho um tempinho Pra mim dar uma tirada nessa lona dela aí Que ela tá fedendo, cara Ela tava carregada com farelo de milho E aí descarregou E ela tá aqui no tempo tomando chuva Com esse restinho de farelo de milho Na suaia aí A bicha tá cheirando Pipoca pôde Então tem que dar uma... Abrir ela toda e varrer ela Não sei se a minha mangueira Vai alcançar aqui ou não O ideal seria lavar essa carreta por dentro Pra deixá-la mais adaptável Vamos dizer assim Mais cheirosinha Ela tem um erguedor de eixo só Só no primeiro eixo Como eu falei pra vocês Ela é 13,5 de comprimento Sualha de ferro Roda disco O que mais? As tampinhas plásticas Que é algo bom Ficar de apodrecer e tudo mais Ela tem uns calcinhos de molejo Pouca coisa Não é muita coisa A gente vai querer Assim que se liberar os pila Se entrar uma rendinha aí A gente vai dar uma erguida nela Quero fazer uma reforminha nela Pintar esses foeiros assim Que já estão descascando Por causa de lona e tal A parte de trás dela aqui Também tem que dar uma pinturinha Trocar essas faixas refletivas O para-choque dela Tem uma entortadinha aqui Nesse gancho aqui Acho que alguém deu uma rézinha Tortou o ganchinho Tem que dar uma puxadinha nele pra trás E é isso aí O restante dela é bastante alinhadinha Ela é 1,80 de tampa Ela é uma tampa bastante alta aí Pra ser sincero É uma carreta ideal De colocar o quarto eixo Eu creio que não é o que eu vá fazer Mas é o ideal De colocar o quarto eixo Ela já tem ano Ela é freio ABS Ela tem a altura de tampa ideal Tem o comprimento ideal Seria uma carreta ideal pra isso aí Mas eu creio que não é o que a gente vai fazer Não dispenso a hipótese também Mas não é uma certeza E aí meus jovens A gente vai usar a nossa loja Nosso site Pra dar aquela boa e velha reforma nela Enquanto a gente ainda não compra o cavalo também O cavalo também provavelmente vai entrar Nesse projeto de saia reforma Pra trocar essas lanternas Trocar faixa refletiva Fazer umas pinturas Capa de porca Aplique de cubo Tira fina E coiseradas em geral Que nós temos ali pra oferecer pra vocês Que é claro Você consegue comprar aqui no nosso site Fica aqui na descrição desse vídeo Como eu já falei pra vocês aí no começo desse vídeo aqui Aí outras coisinhas assim Que a gente já viu que tem que fazer Por exemplo Tá tortinha aqui Onde vai as mãos de amigo dela aqui Acho que alguém deu uma enroscada nela Que deu uma amassadinha A travinha já que nós adaptou ali no No pino Pra ninguém levar ela embora Tem a caixa de cozinha lá Suporte de bujão Que nós vamos pôr depois Uma caixinha de ferramenta aqui Quero pôr mais uma pelo menos nela Ela tá só com uma roda de step Foi assim que foi negociado E é isso gurizada Nós não tem muito o que falar ainda Dela pra vocês Porque Ainda os planos estão começando né Ainda estão começando Como eu falei Ela é a sualha de ferro Aquela chapa igual o piso de busão Que fala sabe E é isso meus homens É isso É isso aí Já tirei três adesivas Só falta dois desse lado Do lado de lá e atrás É Dá um friozinho na barriga Você entrar num negócio novo assim Que você não tem conhecimento nenhum É bem diferenciado o negócio Pra vocês terem ideia Da loucuragem Eu não tenho nem carteira pra carreta Tá gurizada Eu não tenho nem CNH pra isso aí Tava fazendo autoescola esses dias Essa é uma das coisas Que eu falei pra vocês Que era de novidade e tudo mais Acabou que eu nem consegui gravar As aulas da autoescola Porque é tudo correndo Eu chego de viagem Corre lá Pega a carreta Vai dar manobra pra cá Pra lá Já acabei as aulas da autoescola Tudo Tá faltando só fazer a prova Mas o Detran nunca decide Que dia que vai marcar O dia da prova aí Mas é isso aí meus jovens A hora que eu desmontar ela aí Uma coisa ou outra Eu vou mostrar pra vocês A gente Conforme eu tô aqui A gente ainda tá sem o cavalo Eu vou ir mexendo Algumas coisinhas nela Quero instalar umas luzes Lá na caixa de cozinha dela E começando a mexer Algumas coisas aos poucos aí A gente precisa batalhar também Levantar um dinheiro Pra gente comprar os pneus dela aí E vamos que vamos né Vamos que vamos É assim Quando tu entra numa Numa parada Meu filho Não pode mais afrouxar não É pra cima e avante Pra quem tem me perguntado aí Sobre o Chiruzeira E a venda dele Eu disponibilizei a venda dele Na internet Tem uma ou duas semanas Que eu fiz um anúncio lá do Facebook Fiz um anúncio do LX também Tava respondendo o pessoal lá Pelo WhatsApp né Que a gente usou o WhatsApp da loja E tal Não tivemos nenhuma proposta decente Ainda no Chiru tá gurizada Pelo contrário É Agora com essas situações Esses muitos golpes Que estão tendo na internet aí Muitas rifas É inacreditável A quantidade de pessoas Querendo comprar rifa desse caminhão Cara eu não consigo Às vezes eu fico até meio curioso Assim eu falo Rapaz as pessoas estão tendo dificuldade De interpretação de um vídeo né E olha que é áudio Aqui pra vocês Dá até pra pôr legenda se quiser Mas o caminhão não tá sendo rifado gurizada O pessoal que quer comprar rifa dele aí Não tem rifa dele Então já já aparece um malandro aí Inventa uma suposta rifa dele E vocês vão cair no golpe E aí eu não tenho o que fazer né Acho que cabe ao dom Da interpretação do vídeo aqui tá O caminhão não tá pra rifa Tá gurizada Eu tô falando isso pessoal Porque é muita A quantidade de pessoas Mandando perguntas E qual que é o número Pra escolher número E qual é o valor da rifa Não existe rifa Então vamos devagar aí também né pessoal Senão vocês dão Bandeira Daí pros malandros Se aproveitar né Então assim As propostas As coisas que teve nele Como eu falo É gente querendo dar 40 mil de entrada É uns outros querendo Trocar numa SW4 2023 E aí pra nós Isso não é negócio Então a gente tá Com calma aí Como eu falei pra vocês Tô usando ele pra trabalhar aí Usei ele pra trabalhar Pra comprar ela né Agora vou usar ele Pra comprar o cavalo E também pra comprar Os pneus da carreta ali Então Tudo tem seu tempo Tudo vai no seu negócio Assim que a gente tiver Um negócio mais andando Uma proposta Propostas mais decentes Como já teve algumas Mais próximas A gente vai Ver no que dá E tá Mas só reforçando pra vocês De novo aí Não tem rifa do caminhão Tá pessoal Não tem rifa Daí O dia que tiver Eu vou avisar aqui no canal Vou explicar pra vocês Mas não tem Então eu digo isso Porque já já aparece Um cara vendendo E vocês vão comprar E depois vai querer me culpar Ainda dizendo que caiu em golpe E eu não tenho culpa de nada Então é isso aí meus jovens Agora vocês vão Desfrutar aí De uma nova reforma Que é uma coisa que vocês gostam Essa reforma vai ser feita Aos poucos E gradativa Tá gurizada Dois motivos Dinheiro E tempo Eu já não tô mais naquela fase de vida Que eu morava com meus pais E comprava o caminhão E tinha Uma, duas, três semanas Pra fazer uma reforma Grande nele Antes dele trabalhar Agora a gente precisa Botar um negócio pra correr E reformar ao mesmo tempo Então a reforma dela As coisas dela Vai ser feita Aos finais de semana Bem dizer Ela não precisa de uma reforma Muito grande Como outras coisas Que eu já comprei São mais umas questões De estética Uns acabamentinhos Tal Igual eu falei Uma faixinha refletiva Que tá faltando aqui Ela Muito provavelmente Não vou pintar nada De estrutura dela Porque tá bem bonita a estrutura O que a gente precisa fazer É dar uma lavada boa nela E ir atrás Igual eu falei Desentortar para choque Vou pintar para choque Pintar a barranqueirinha ali Que tá descascando Futuramente mexer nesses molejos Dar um grau nela Pinturinha de roda Plique de cubo Capa de porca Dar uma revisada nesse esfreio Umas coisas eradas assim Mas acho que vai ser Um conteúdo legal pra vocês Só tô avisando Que vai ser meio aos poucos Porque A gente tem o processo De trabalhar e reformar Trabalhar e reformar As coisas são diferentes Hoje em dia Ontem eu já corri um querosene Aqui Sai facinha A colinha do adesivo Ainda bem né Que o adesivo não é pintado Senão não tá enrolado Positivo meus queridos Um abraço pra vocês aí Espero que vocês tenham Curtido a novidade Dos assuntos que vem Das coisas que vem A mudança de vida Que vem pra nós aí E é isso aí Vamos pra cima e avante Que a vida é uma só Vocês viram a frase dela ali né Talvez o vencedor Seja apenas um sonhador Que não desistiu Então Bora que bora Fechando o portão Que vocês gostam Um abraço pra vocês aí Outro abraço pro Chiruzinho Tudo que é de bom Um abraço pro Chiruzinho